Jamaica Você é frio Deixe criar seus assuntos Organizar cr cultivar Para entender foi Tra�로ir um mundo De Tag Hope Entre as suas mãos Alguém usa ela Ela é irmã E a gente não vai Uma das duas iguições Deve ter acaso É que eles estão towns e não conseguem. Eles podem conhecer mais. Mas, no número 1 aqui! Eles estão acordando e não estão! Eles estão acordando e não estão tampando de Deus! E não até não. Fui não. E agora, está a cerca de quem está a frente. E nós está a cerca de quem está a frente. Amém Put Jesus first Put Jesus first Put Jesus first Put others first Second Put yourself first Put yourself first Put us be heard Tell Him Tell Him Amém 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 Não é que eu não me pegue e não me pegue. Não, 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 não. Não faz isso aqui no molde. O que eu, em que você tá caso aqui, Eu não gosto de passar, Mas tem que sermos, Não, não ficou com o mesmo, Seu coração e a ferra, Não me diz que se não não eu, E nós... Porque alguém não sabe... Agora sempre há para o que eu não me ensino, Um eu não me ensino com grandeドação. Aí nós terminarmos um homem, O meu Deus, e eu não me ensino mais importante, Não me ensino que o meu namorado. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.